Salmo 40 Oração para Livramento Esperei confiante pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus designos para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quiser anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abristes os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse, eis a que estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios, tu o sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça. Proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guardem-me sempre a tua graça e a tua verdade. Não tem conta os males que me cercam. As minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista. São mais numerosas que os cabelos da minha cabeça e o coração me desfalece. Praza-te, Senhor, em livrar-me. Dá-te pressa ao Senhor em socorrer-me. Sejam a uma envergonhados e cobertos de vexames os que me demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se de igonomínea os que se comprasem no meu mal. Sofram perturbação por causa de sua igonomínea os que dizem Bem feito, bem feito. Folguem e em ti se rejubilem todos os que te buscam. Os que amam a tua salvação digam sempre O Senhor seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não detenhas, ó Deus meu. Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto